Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Pois é minha gente, ontem foi dia de eliminação lá na casa do BBB. Os três estavam bem apreensivos, mas acredito eu que a Islô estava mais ansiosa. Então, desde a sua indicação, a Islô sempre falava para o Eli que estava com medo, que ela achava que ia embora e tal. Aí o Eli sempre falava, não, você não vai ficar, eu acredito que você vai ficar, acredito em você, você vai ficar e tal. Só que ontem bateu, gente, uma tristeza nele, ele chorou muito, muito mesmo, eles se abraçaram e ele estava mesmo com medo dela ir embora. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que ele estava abalado porque ele estava perdendo mais uma amiga ou ele estava chorando porque ele sabe que ele pode ser o próximo? Porque do Lollipop ele é o que sobrou. Então, Tadeu fez seu discurso, como sempre, brilhantemente, eu particularmente gosto muito dos discursos dele e não deu para a Islô. Ela foi eliminada com 80,74% dos votos. Eu não sei se foi uma impressão minha, mas a câmera focou bastante na Natália. Acredito eu que ela não gostou e que ela ficou com uma cara um pouco assim de medo. O que vocês acham? Bom, como já teria uma outra prova do líder, eles não puderam levar a Islô lá fora como de costume. Aí ela teve que sair pela cozinha mesmo sozinha. A despedida foi lá na sala mesmo super rápido. Aí ela foi bater um papo com o Tadeu. O Tadeu disse para ela, assim, que ficou muito emocionado, né, em ver como ela recebeu os participantes no primeiro dia, da forma que ela tratava a Natália quando a Natália não estava bem nas festas, parabenizando ela. E disse para ela encontrar o Lucas e que agora os dois poderiam namorar sozinhos. E que ele estava esperando por ela aqui. Mais tarde ela foi bater um papo com a Rafa Kalimann e descobriu, minha gente, descobriu a porcentagem da eliminação dela. Pois é, ficou de boca aberta. E esse momento está viralizando na internet. Gente, ela ficou chocada ao descobrir as aposentagens de rejeição ao grupo do quarto Lollipop, que ela fazia parte. E ainda soube que era responsável pela maldição do eliminado. Todo mundo que eu tinha alguma coisa estava saindo. O problema era eu. Riu a Eslovênia. Rafa Kalimann ainda mostrou para a Eslo que nas noites de eliminação, a influenciadora sentou ao lado de todos os Lollipopers. O problema era comigo mesmo. Reagiu. Bom, parece que ela levou tudo de boa, né, galera? Mas foi isso. Eu vim aqui para deixar vocês por dentro de como foi essa eliminação. E mais tarde eu volto com mais vídeos falando sobre a formação de paredão e sobre esse paredão falso, sobre esse quarto secreto. Eu volto a qualquer momento. Até lá. Tchau.